E mais um acidente na estrada do Portela, em Madureira, na Zona Norte, deixou os moradores assustados. O local foi até batizado como Calçada do Medo. Para alguns, a culpa é do asfalto. Vamos ver. Por volta das duas e meia da manhã, o motorista deste ônibus perdeu o controle da direção, subiu a calçada e bateu num poste. Um dos transformadores despencou, o outro só não foi ao chão porque ficou pendurado pelos fios. Acordei com um estrondo tremendo. Eu acordei e falei, Jesus, o que é isso? Quando eu vim ver o motorista agarrado nas grades, o bombeiro veio, socorreu. Foi uma confusão, um tumulto terrível. Mas o acidente aqui, depois que foi feito a obra aqui em Madureira, é um acidente por mês. Foi o segundo acidente no mesmo trecho da estrada do Portela, em menos de 24 horas. A batida de hoje aconteceu a cerca de 25 metros de uma banca de jornal atingida na manhã de ontem, também por um ônibus. Quatro pessoas ficaram feridas. Nos dois casos, a pista estava molhada por causa da chuva. Apenas o motorista do ônibus ficou ferido. Ele foi atendido pelo corpo de bombeiros aqui mesmo no local e liberado em seguida. De acordo com comerciantes da região, o asfalto, liso demais, pode ser a razão de tantos acidentes. Os acidentes aqui são constantes. É o sexto ou sétimo, desde que colocaram esse asfalto. Se é um movimento de camelô à noite, se subir um ônibus mata muita gente. Quem passa a pé pela estrada do Portela, perto da esquina, com a rua Américo Brasiliense, já apelidou o trecho de Calçada do Medo. A gente fica até com receio, né? Antigamente eram os bueiros e agora são os acidentes. O fornecimento de energia em toda a região precisou ser cortado. Não tem como trabalhar. Pelo menos uma vez por mês acontece isso. Bom, nós ligamos para a Prefeitura. A Secretaria de Conservação informou que o pavimento usado no recapiamento do asfalto liso já foi utilizado em 148 vias da cidade, onde não foram registrados aumento no número de acidentes e que sem o estudo técnico é impossível atribuir ao asfalto a culpa pelos dois acidentes. Mas o importante é que algo precisa ser feito. E logo, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto